Música Fala galera, pois bem, trouxe pra vocês um novo episódio Da nossa série de R teen E meu povo, neste episódio Nós teremos O festival do dia 13 do outono Que é aquele de visualizar a bela lua Que nós temos No topo da montanha de Mineral Town Então é aquele festival que só acontece a noite E pode ser que role uma cenazinha Diferente, porque eu acho que esse é o primeiro festival Da lua que eu estou passando Tendo um filho, então talvez tem alguma animação diferente que eu não saiba, então só talvez, eu não tenho certeza se tem ou não, antes de mais nada, vamos pegar aqui alguma coisinha e entregar pra ver o Goku e terminar a nossa horta né, porque a nossa horta lá tem toda que ser acabada eu vou dar um tomate, tem 17 tomates não sei se tomate ele curte mas eu vou dar um tomate, vai comer legume ele curte um tomatinho, vai comer tomate então homem, beleza? Então vambora meu povo tem que terminar a horta ainda regar tudo, tem umas putaria pra fazer nesse episódio, mas primeiro eu vou seguir pra lá pra estufa e tudo mais, porque aí depois que eu não for ir direto pra horta a estufa também é horta, vocês entenderam eu peguei o mel de longe, tá ligado? uma beleza, então quando eu for mesmo direto ali pra horta de fora eu já vou lá, já ajeito os tocos, deixo tudo bonitinho, eita, deu abacaxi ainda maravilha, é louco pra cachete eu nem sei com quanto de grana eu tô eu devo tá cagando dinheiro aqui, deixa eu até ver quanto de grana eu tô meu Deus do céu, rapaz é muito dinheiro, três peixes lendários olha que maravilha, o pé de pano tá com todos os corações o meu cu tá com três mil, tá com todas as frutinhas esse cheiro tá uma maravilha, tá lindo, só isso aí eu vou ter que comprar mais ação pra galinha porque obviamente eu não tenho como plantar milo nessa estação, né? então eu vou fazer tudo que tenho que fazer aqui na fazenda eu vou dar uma ajeitada ali na nossa na nossa horta pra deixar ela toda tampadinha, toda bonitinha toda coisa fofa e mais por fora eu não vou ter nem o que fazer eu vou acabar esquecendo um corte pra vocês pra poder ir direto pro festival, né? porque depois a gente vai ter que provavelmente jogar mais um dia porque acredito eu que o festival da lua ele é um festival onde a gente vai ter que dormir direto, né? a gente acorda nas seis da manhã do dia seguinte depois do festival automaticamente a gente não dorme, ou seja, não poderia salvar o jogo então eu tenho que jogar dois dias aqui com vocês então provavelmente nesse episódio serão dois dias o que vocês gostam bastante, né? e uma coisa que eu quero falar com vocês é agradecer o feedback que vocês estão dando na série de H&M mesmo eu tendo tido aquela pausa, né? na volta dos vídeos que eu trouxe os últimos três vídeos até que eu citei do Lost Valley, né? que é o novo Havishimun eu citei de um monte de coisa nova e tudo mais então comprei a nova vaca também, né? achei da Morin tem o nome de mulher aquela maravilha, né? tem o nome de homem é uma mulher com o nome de homem, né? vou deixar assim agora de verdade é tudo mulher mesmo e a gente fez bastante coisa nesses últimos episódios a Fazenda, ela teve uma grande mudança também em relação a Horta e tudo mais e vocês apoiaram de novo a série do H&M, né? eu gosto muito de ver vídeos desse jogo porque além de poder conversar bastante com vocês é um jogo que marcou demais a minha vida, né? então eu adoro a Frank Evers em especial o Back to Nation eu adoro esse jogo e agradeço demais a todos vocês que deixaram os gostes e ficaram felizes, né? com a volta da série depois eu até tiro mais uma pausa que essa série aqui é gigante e vamos que vamos, meu povo 60 e poucos episódios não é pouca coisa tem que tirar isso aqui, tá? eu esqueci de tirar as sementes tá ligado? assim é gênio, né? por que raiz eu fiz isso, tá? eu escovei o negócio pegar água, tá ligado? meu Deus do céu é hashtag heitora drogada heitora droga porque pelo amor de Deus as pessoas estão sem outra coisa vamos ajeitar tudo aqui já pra poder pegar tudo numa regada só foi aqui vai ser igualzinho e por antes por antes ok ah não eu até tinha comentado que eu ia utilizar essas sementes, né? então eu vou utilizar essas sementes sim eu vou até passar ali rapidão já deixar as sementes achar um tanto quanto mais simples aí depois eu rego tudo aqui ela vai ficar aqui então eu vou ter que tirar os tocos só desse caminho pra poder ir ajeitando essa parte da horta, né? vai ficar gigante, tá ligado? vai ficar mó da hora, tá ligado? vai deixar aqui então deixa eu pegar aqui eu não vou botar várias não vou fazer bem rápido bem uma a uma assim, né? porque senão eu vou cavar demais aí tem que pegar toco ficar apagando ixi, é um trabalho danado não vale a pena ajeitar tudo aqui bonitinho pega toco pega toco pega toco e é aqui 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 e aqui pronto, agora é só vir aqui e dar as minhas plantinhas a nascer ihi não pra cá ihi pronto, povo e aí, meu povo uma coisa que eu quero falar com vocês nesse vídeo além do agradecimento, né? são as novas informações que eu acabei junto de vocês acabando descobrindo as novas informações porque eu não sabia que existia tantas informações sobre o The Lost Valley que eu poderia ter falado naquele vídeo eu não falei porque eu não sabia da existência delas e muita gente mandou pra mensagem pessoal aqui no Twitter a mensagem pessoal chegou lá no Google Plus eu não sei eu tô tendo que entrar no Google Plus pra poder ler minhas mensagens pessoais e não aparece todas tá muito bugado aparece uma mensagem pra mim tem que associar não sei o que sei lá não prestar atenção e eu tô de saco cheio de ter que associar tudo ao Google Plus eu não quero ser forçado a usar aquilo então o melhor contato que vocês podem ter comigo é direto pelo Twitter, né? e muita gente mandou no Twitter também as informações e tudo mais e tem três novas curiosidades do jogo três novas informações que pesam pra caramba como vai ser o gameplay né? achei do cacete o bagulho achei muito foda que primeiramente a gente vai ter uma plantação que vai crescer de maneira diferente tipo se você plantar ela no lugar onde tem pouca luz plantar sua semente no lugar onde tem pouca luz ela vai demorar mais a nascer se você plantar onde bate bastante sol ela vai crescer mais isso e diferentes adversidades do terreno porque nesse HM você vai poder dividir a cidade da maneira que você quiser né? sem perder a essência do jogo em principal né? seria aquela essência por blocos entre aspas né? não associe blocos a qualquer outro jogo eu digo blocos porque é a maneira que você faz pra cavar em Havish Moon desde sempre né? você cava quadradinho por quadradinho bloquinho por bloquinho isso desde sempre né? desde o primeiro HM que é assim então ele não perde essa essência Havish Moon foi um dos pioneiros dessa essência então acaba não sendo influenciada por nada né? e essa parte da iluminação eu achei bem legal a terra ela não pode ser seca a terra tem que ser úmida tem que bater bastante sol e tudo mais então são locais que a planta vai nascer mais rápido e outros locais que não são tão bons ela vai nascer de forma bem mais lenta e provavelmente o próprio item que vai nascer por exemplo o milho entre aspas que vai nascer vai nascer com mais qualidade vai valer mais aquele que foi plantado numa terra melhor né? vai ter toda essa parte pro comércio do jogo vai ser bem da hora sai amorinho ai 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 pra cá mais um aqui tem quatro aqui nem quantos animais eu tô agora vou dar uma voltinha aqui pra dar uma olhada tenho cinco aqui três beleza um, dois, três quatro, cinco, seis, sete mais de minhas prontas vamos tirar o leitinho tudo da maravilha pelo menos as coisas que eu tô precisando tão aqui na mochila né? pelo menos isso vai pra cá mais um leitinho sai pegar aqui também então essa seria uma das principais notícias em relação ao The Lost Valley né? que eu também tô esperando ele tanto quanto o outro Havish Moon pra 2014 então é uma maravilha né cara? tanto quanto foi esperado o A New Beginning também é Havish Moon tá uma franquinha que ainda tem muito a dar pros jogadores então é tá ótimo ainda pra mim tá ótimo o queijinho e eu gostei dessa novidade achei bem interessante mesmo a maneira que vai se desenrolar essa parte e a gente vai ter também se eu não me engano eu tinha lido eu não sei se isso vai ser realmente o The Lost Valley que vai ter isso mas a princípio sim você tem um estupro de ovelha aí na frente tá ligado? tem lá modestações o ovelha em cima de uma vaca tá uma loucura isso aí que o The Lost Valley vai ter também uma espécie de item em forma de apito e esse apito ele faria você se teleportado pra sua fazenda da maneira que você quisesse porque obviamente esse Havish Moon ele vai ser o que tem a maior cidade vai ser muito fácil de você ficar perdido nela porque você vai desmontar ela da maneira que você bem entender então você não tem como procurar na internet como você voltar pra sua fazenda porque a sua fazenda é a única no mundo então esse vai ser o diferencial o ovelha foi da mãe espera aí esfrega esfrega não vai esfrega a ovelha esfrega a ovelha não dá vai esfrega a ovelha alguma vaca que ganha coração nenhuma essa aqui é a ovelha só é a ovelhinha pronto beleza então vamos voltar ali pra cuidar do domenino pés de pano então vai ter essa parte também desse item que é meio que um apito porque por exemplo você tá longe da sua fazenda você destrói um monte de coisa você não sabe nem como volta e você sei lá tá tarde da noite você não quer voltar a pé todo aquele percurso que você fez você usa o apito e você vai direto pra sua fazenda então esse item eu achei bastante produtivo embora sei lá se tiver um cavalo já tá de boa porque por exemplo a wonderful life eu me deslocava muito utilizando o cavalo e o cavalo é muito simples porque você consegue tranquilamente poder se deslocar da fazenda com o cavalo e voltar cedo porque o cavalo é rápido é uma criatura muito rápida então é muito útil utilizar o cavalo pra isso e não sei se vai ter o cavalo no no The Lost Valley mas até princípio deve ter Revest Moon não tem cavalo então vai ter com certeza o cavalo também agora se vai dar pra montar nele é outra história né então já 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 tem que pensar nessa outra forma também vou encher aqui já meu bonito regadorzinho então essa seria mais uma novidade além da da primeira que eu falei que é da plantação crescer de forma aleatória dependendo de onde você vai plantar ela então tem essa do apito também e a última novidade se eu não me engano não foi uma que assim me agradou tanto em particular que as mochilas agora elas já outros já acataram isso né mas eu não gosto muito disso eu prefiro que as mochilas funcionem da maneira que funciona o Back to Nature mas agora a mochila ela vai ser completamente cheia você pode encher 99 fucking itens na mochila então não é pouca coisa cara é item pra caramba que você pode botar dentro da mochila e você não precisa ampliar ela você não precisa comprar uma outra mochila essa aí já não tem mais toco então a gente tem que comprar toco não tem mais toco rapaz eu vou ter que querer falar comigo lenhador ou quebrar os tocos de resto de árvore que tem lá então você não vai precisar necessariamente de todo aquele começo de jogo pra conseguir pegar uma mochila melhor porque essa mochila já vai vir pra você automaticamente no começo então você já vai ter uma mochila que eu acabei 99 itens que eu achei como eu falei um tanto quanto né né aquele cocôzinho assim eu preferi que fosse ao estilo Back to Nature que pra mim funciona melhor e é mais divertido também então eu prefiro que fosse dessa forma mas até então o que já foi confirmado é que sim a mochila vai ter 99 espaços pra você já encher ela desde o começo de tudo que você vê pela frente o que tecnicamente falando melhora bastante a interação com o mapa do jogo você pode sair vasculhando e pegando vários itens que você vai entender é como se fosse a mochila da New Beginning que ela é não é 99 mas ela é bem grande porque se não me engano a do New Beginning funciona por peso então é bastante aceitável a mochila da New Beginning né então eu preferia até que fosse o estilo da New Beginning mesmo podia ser não tem o menor problema mas 99 eu acho meio demais assim eu acho que eu não vejo muita necessidade de ter tanto espaço assim pelo menos não inicialmente poderia existir a mochila de 99 mas a gente comprasse essa mochila né e não fosse direto né por isso que eu achei meio né meio manhacazinha pra falar a verdade né eu não gostei tanto assim dessa da mochila com 99 e parece que o item do jogo também ele vai ficar ele vai direto pra mochila né ele não fica mais na mão do personagem e você consegue consumir ele acessando o item de menu principal da mochila né como se fosse apertando o triângulo aqui no play né e aperta o triângulo você vai ver o menu de ferramentas né então seria tipo isso havia a sua mochila só que eu vou achar meio porra bem forçado porque carai são 99 slots é coisa até você achar item lá dentro aquela maravilha provavelmente isso vai acontecer porque a forma de venda do item não vai ser como essa aqui do zack né a forma de venda do item vai ser vai ser provavelmente é o estilo van da vida né como é no no a wonderful life entre outros revist moons que não tem esse estilo zack né então vai ter uma grande mudança em relação a isso por isso a mochila tem que ter bastante slot e agora o item quando você pegar ele ele pula direto pra sua mochila eu dei um tapa no headset né ele pula direto pra sua mochila ao invés de você ter que que ficar colocando ele direto na mochila um item por um item isso não é tão ruim se pensar que eu tenho que ficar colocando direto né mas também é divertido ter o item na mão porque você poderia carregar um a mais né embora lá tenha 99 slots na mochila então faz sentido né ter toda essa parte do item colocado na mochila automaticamente né então é varia muito varia demais pra cá pra cá pra cá pra cá pra cá pra faltar agora mais alguns acho que uns 6 ou 7 por aí aí depois eu já vou ir direto pro festival não sei se eu tenho isso tudo eu vou ir direto pro festival porque tem que correr eu acho que só acontece realmente a noite né mas vou levar isso aqui pra garantir também olha só acontece a noite mesmo festival da lua obviamente a lua tem que estar no céu meio óbvio isso aqui eu gostei dessa volta ficou muito bonitinha amor deus tá muito coisa lida vai pra cá aqui e mais um sobrou quantos sobrou 3 esses 3 eu vou deixar aqui no mesmo mesmo forest vai ficar aqui mesmo assim pra dividir tudo bonitinho pronto ficou bonitinho ficou bonitinho vamos ver como é que ficou pera aí vai tá select start e aí está nossa hortinha ó coisa linda ó coisa bonita gostei gostei ficou bem agradável e olha só plantar grama ficou uma maravilha né tá muito bonito tudo plantadinho com grama fica muito da hora ai 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 meu povo então vamos que vamos meu povo bonito meu povo cheiroso vamos direto então correr lá para a montanha onde possível monte vai ter o menino festival que eu acredito que seja lá eu vou até na praça rapidinho então já que é só a noite mesmo eu vou na praça rapidão só para ver se realmente aí o festival então vou acelerar aí para vocês até que chegar a hora de eu ficar esperando o festival chegar e aí já rola o corte direto para a hora que o festival vai acontecer beleza povo então olha o corte pronto povo estou aqui agora vou até tentar entrar na montanha mas acho que não vai dar para acontecer o festival agora eu acredito não ainda não tem tapupuri já aconteceu é só um festival para nós dois papupuri toca a música bonita por favor papupuri eu dou seu papupuri eu sei que é mulher ok vamos ver as duas juntinhos claro nossa a segunda resposta é bem cozona pelo amor de deus ixi maria eu não queria perguntar porque você parecia tão ocupado mas eu queria aproveitar a lua então eu vim sozinha ó pobre papupuri aqui eu fiz alguns bolinhos coma coma ou devora devora sei lá não sei o que o up está fazendo ali mas whatever próxima vez você me pergunta ok perguntar sobre o que eu estou fazendo essa voz rapupuri tá ligado vamos fazer um vozeirão pra mulher tá ligado ok então meu povo esse foi o pequeno festival da lua o próximo da ovelha ovelha do outono não lembro se é ovelha do outono é sim ship festival é dia 21 do outono mas ok meu povo eu acho que eu não vou jogar esse dia aqui de novo porque esse arquivo já tá ficando bem grande já eu acho que assim já tá micbão pra vocês porque agora eu já não tenho mais muito o que fazer além de regar tudo ali porque eu não pretendo pelo menos não por agora se eu vou voltar a gravar agora dia 21 vou jogar esse diazinho off né gravar aqui dia 21 pra poder participar do festival da ovelha né que vai ser o último festival dessa estação porque a horta já tá acabada e tudo mais então já tá tudo inteiraço já tá tudo tranquilo e eu espero mesmo que vocês tenham gostado de mais esse episódio da nossa direita de investir um back to nature eu vou até deixar aqui então meu deus olha esta fucking grana é muito dinheiro é muita grana já não tem nem mais com o que gastar meu deus meu chassais puta que pariu segura esse menino mas ok meu povo então espero mesmo que vocês tenham gostado de mais desse episódio da nossa série direita de investir um back to nature se você gostou não esqueça de deixar aí embaixo o seu gostei a sua avaliação positiva é muito mais muito importante mesmo pra mim espero que você deixe o seu gostei embaixo ajuda demais mesmo então se possível deixe a sua avaliação positiva aí embaixo deixe seu comentário também sobre qualquer coisa que você queira comentar e é isso meu povo agradeço muito mesmo de coração a todos que estão acompanhando a série de H&M muito mas muito obrigado mesmo povo então um grande abraço obrigado por sempre me acompanharem muito muito obrigado mesmo só tenho a agradecer a todos vocês e é isso povo um grande abraço a todos vocês valeu falou e até o meu próximo vídeo coitado do Tchau! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti